Pra fazer um drop, velho, você tem que ter um fornecedor confiável, né? Acho que é o primeiro de tudo, né? Tem, tem, tem. Posso explicar? O dropshipping, na verdade, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é montar um site confiável, um site legal, onde você tem uma pessoa ali de suporte pra atender os seus clientes. É uma loja, pô, é um e-commerce normal. Você não tem que pensar que aquilo ali é uma renda extra, um coisinho. O que? Loja integrada? Não, Shopify. Shopify é gringo, é, Shopify desde o começo. Pra montar o site de vocês. Desde o começo, eu contratei um designer, ele colocou o layout inteiro dentro do Shopify mesmo. E aí eu subo os produtos direto do AliExpress. Tem a integração direto do AliExpress pro Shopify. Entendi. Então eu pego um produto lá, um link do AliExpress, conecto direto no Shopify e ele vai direto pro produto, eu só mudo o preço, mudo a copy dele ali, a copy que eu falo é o texto de venda dele ali, deixo na página e tipo assim, mano, é uma coisa sobrenatural, mano. É uma coisa tipo assim, você está intermediando uma venda que às vezes a pessoa tem medo de comprar do chinês. Tem medo de entrar no AliExpress. E quando você traz aquilo pro Brasil, irmão, você pode cobrar duas vezes mais. Com o texto em português. Duas vezes mais. Você fala assim, ó, galera, pode entrar em contato em caso de dúvidas, dúvidas e reclamações, sei lá, entra em contato com esse telefone, nosso telefone de contato, suporte. Tá ali o botãozinho de WhatsApp. Irmão, o cara compra pela segurança. Sim. Ele paga mais caro. É, o produto não tem no Brasil, né? Sim. Provavelmente não vai ter. Ele paga mais caro pela segurança. Tem a linguagem também. Porque às vezes você entra lá, tá lá, sei lá, a medida. Talvez é em polegada. Sim. O cara não, já vende muito. Acessório masculino, acessório feminino. Muita coisa, muita coisa. E o timing? Porque, por exemplo, o Mercado Livre faz isso hoje. Você entra no Mercado Livre. Sim, ele é o maior marketing possível. Lá você consegue comprar produto da China. Lá tem escrito lá o Compre Internacional. Tem o aviãozinho. É o dropshipping. É o dropshipping. É um drop. Só que tem um prazo muito grande ali. É orgânico, mas todo prazo é. O prazo de dropshipping normal é de 20 dias úteis. Assim você pode colocar de boa. De boa. Só que tem que ser aquele produto que a pessoa tá disposta a esperar. Tipo assim, cara, é tão foda que a pessoa espera. Tipo assim, não tem no Brasil mesmo. É muito difícil de achar. Ou então, você impacta tanto a pessoa naquele anúncio, na propaganda. No criativo, no caso. No criativo. Que a pessoa fala assim, velho. Comprei e daqui a um mês ela lembra e fala, ó, chegou aqui em casa. É tão louco assim, porque a pessoa chega ali, gasta 200, 300 reais e compra. E se der uma alfândega? Não dá alfândega. Por quê? Porque abaixo de 50 dólares não pega na alfândega. Existe uma lei brasileira. Então você não pode subir muitos... Muitos não, né? Não pode subir produto acima de 50 dólares. 250 reais no caso, né? Hoje, né? Você foca nisso, então. Você foca no produto abaixo de 40 dólares, 30 dólares, porque aí não para em nenhum momento. Porque você tem... Você passa pela lei, né? A lei brasileira, ela permite que qualquer produto que você compre abaixo de 50 dólares ele não é tributado. E aí você paga imposto em cima da intermediação. Sim. Você paga imposto seu como empresa aqui, normal, como intermediador. Paga certinho. Não. É tudo dentro da lei. Você paga dentro do seu lucro. Dentro do lucro. Meu lucro foi isso aqui, eu vou pagar imposto. Você paga como intermediador. E a sua empresa é com o Kiney de intermediador de negócio. Aí vendeu agora. Caralho, né? Acabou de vender. O dropship é um negócio fantástico. Você ia acender. Se você estiver vendendo, você está rachando. Porque eu estava olhando aqui, você achou que era o número. Esse alô é seu, não apaga. Está igual. Eu vendi aqui também, mas o meu atualmente não é drop. Eu fiz drop. Encapsulado agora. Hoje eu sou produtor de encapsulado. O que é encapsulado? Cápsula é suplementos. Hoje você consegue fazer um trabalho também no marketing digital. Todo mundo pergunta, então você mexe com o encapsulado. Não, o meu negócio é marketing digital. Como é que funciona isso? Cara, eu encontro uma demanda muito forte no mercado por um determinado produto. Existe um problema no mercado. Eu busco uma fábrica que faz aquele produto do jeito que precisa ser feito. Tipo vitamina para cabelo. Exatamente. Perfeito. O pessoal faz com o meu nome, minha marca, tudo rotulado, fábrica com Anvisa, tudo certinho. E elas fazem esse mesmo esquema. Eu cuido só da parte de marketing, crio a minha estrutura de marketing e venda, invisto no tráfego pago, vendo, vendeu, o pedido já cai direto para essa fábrica que já manda direto para o meu cliente. Para você ter uma ideia, o meu produto atual que eu trabalho com ele é uma fábrica de São Paulo. Eu estou com esse produto validando ele, a gente fala validando é quando você está com um produto no começo, um produto novo. Já tem 4, 5 meses. Eu nunca vi esse produto ao vivo. É um produto meu. Ele é no meu nome. Eu nunca vi esse produto ao vivo. Nunca peguei ele na minha mão. Então, agora é um produto que a gente está entrando na fase de escala. Escala é a fase onde você vai passar para vender muito. Você valida o produto primeiro. Eu testo várias ofertas, vários preços, várias copies, igual o Victor falou. Copy é o texto de vendas que a gente escreve na página. Então, você tem a promessa do produto, o problema que ele resolve. Tudo isso faz parte da oferta. E o preço também. Então, depois que você valida isso... E a devolução também, o grau de... A devolução de chargeback com a fábrica. Não, tudo isso tem. Isso é uma loja normal. Existe, é normal, mas é bem pequeno. É, porque vai ter. É bem pequeno. Mas isso aí você tem que medir também. Sim, sim. Você vai ter que abordar. Sim. Aliás, a gente tem que dar essa garantia pelo código de defesa do consumidor. Tem que dar essa garantia. Mas isso já está dentro do programado. Para te falar a verdade, sim. Você está dentro do planejamento. Rapaz, você precisa de cheira não? Comer agora não, não. Pô, está maluco. Agora eu vou dormir. Não, pô, está maluco. Acontece muito pouco. Eu vou tomar uma cerveja. Esqueci de pegar uma cerveja. A taxa de devolução, chargeback que a gente fala, chargeback é aquele cara que às vezes é até meio malandro. Ele compra. Exato. E ele vai lá de propósito e ele pede, porque você sabe que dentro de 10 dias, toda compra, 7 dias pelo código de defesa, toda compra online, você pode ir lá e pedir para trás e falar assim, ah, eu não gostei do produto. Ele já recebeu e tal, tal, tal. Não tem muito o que fazer. Mas até isso, é assim, é muito... Praticamente nulo. Praticamente nulo. É só se o cara realmente não recebesse, né? É, se for... Porque tem vendedor malandro também, infelizmente. Existiu muita coisa. Existiu muita enganação. Na internet, a maioria não tem muito golpe. Tem muito golpe. A pessoa, às vezes, que não sabe fazer anúncio, é muito fácil você fazer anúncio quando você não entrega o produto. Sim. Porque qualquer coisa é lucro. Qualquer coisa que entrela é lucro. Você não tem lucro. Eu pego esse iPhone aqui, eu falo, é R$199 hoje. É. iPhone? Ah, compra um iPhone e ganho outro. Vai ganhar outro. É, compra um iPhone e ganho outro. Tipo assim, quando você vê... Gente, você que está assistindo, quando você vê um anúncio desse, você sabe que o produto é mais caro. No custo do que o anunciado, denuncia o anúncio. Não cai. Não tem milagre, velho. Denuncia o anúncio como enganoso. Entendeu? É golpe. É o que você tira esse pessoal. É golpe. Não cai nessa. E o mais importante, não tem milagre, velho. Não existe almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não tem um iPhone. A Play 5, R$1200. É golpe. É golpe. Vendeu?